MÚSICA 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 Há facas e cinturões, a dor e muito cansaço Nada digo e tudo faço, viajo nas ampliões Bem no tempo do estrio, do inverno e do verão No eixo e na rotação, no plano que lhe envio É nos deuses, em quem confio, no poder das orações No sangue, nesses canhões, no cabelo e no cansaço Nada digo e tudo faço, viajo nas ampliões Conheço tantos caminhos, já tenho preso na mão As chaves da viração, das aves que não tem ninhos Das uvas que não dão vinhos, dos erros das intenções Do fogo desses dragões, do pau, do ferro e do aço Nada digo e tudo faço, viajo nas ampliões Música 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 Música